Música Como se não bastassem os vírus da dengue, da zika e da febre chikungunya, o mosquito Aedes aegypti foi identificado como agente transmissor de mais uma doença, a febre do maiaro, também causada por vírus. Para falar desse assunto, Cidadania recebe o médico infectologista Dauci Albuquerque Filho, seja bem-vindo, doutor Dauci. Obrigado. Quer dizer que temos mais uma ameaça aí, transmitida pelo mesmo mosquito, o Aedes aegypti. Sim. Bom, por enquanto, podemos caracterizar como uma ameaça, que ainda não existe uma comprovação absoluta de que ele transmite o maiaro. Agora, existe a grande possibilidade de que ele possa vir a transmitir o maiaro, que é uma doença que já existe há muitos anos, é uma doença endêmica em área rural, em área de floresta, porque é transmitida por um outro inseto comum em região de floresta, que é aquele mosquitinho pequenininho, o baruim, em alguns lugares chamam de porvinha, que é o que transmite essa doença, que por sinal, ela pode muitas vezes aparecer mascarada, porque ela é muito parecida com outras doenças. É muito parecida com a chikungunya. Especialmente, porque é uma doença que provoca febre alta e dor nas juntas. Parece que já foram identificados alguns casos na Amazônia. Sim, na Amazônia ela acontece, como na região de Goiás também. Na região de Goiás ela acontece com alguma frequência. Agora, a gente não pode comparar os números de casos com relação à dengue, à própria chikungunya, zika e outras, que são doenças já epidêmicas, densidades, e que comprovadamente são transmitidas pelo Aedes aegypti. Então, a febre do Maiaro, por enquanto, ainda não representa uma preocupação. É, por enquanto está em segundo plano. No ponto 2, quer dizer, a nossa preocupação continua sendo dengue, chikungunya e zika. Agora, parece que o mosquito, a munição dele não acaba nunca. Primeiro foi a dengue, depois a zika, chikungunya, uma nova ameaça agora. É, na realidade, vamos defender o mosquito, coitado. Ele não, quer dizer, não é uma coisa intencional, ele se infecta. Na verdade, a fêmea do mosquito. É, a fêmea, exatamente. Quer dizer, eles se infectam pelo vírus. Então, como eles estão infectados pelo vírus, esse vírus fica na glândula salivar, e quando ele vai picar a pessoa, a saliva dele, que seria um líquido que ele usa para lubrificar, que é o ato da picada, a fêmea no caso, essa saliva tem o vírus e é aí que transmite. Então, ele pode, inclusive, carregar mais de um. Tá, ele pode, o mosquito pode estar, vamos chamar, carregado de mais de um vírus. Pode ter zika e dengue, pode ter chikungunya, pode ter duas, pode ter os três doenças. Quer dizer, elas não competem entre si no mosquito. Agora, uma pergunta de lei. A fêmea do mosquito não transmite isso para seus ovos? Transmite. Pode transmitir, sim. Não é uma coisa, vamos dizer assim, de grande monta, mas parte dos ovos dessa prole podem nascer, sim, já infectados. O Aedes aegypti, ele, alguns estudos indicam que ele tem uma vida de, do máximo, 45 dias, por volta disso, né? E que, durante sua vida útil, né, ele, vamos colocar, então, aspas, esse vida útil, enfim, ele atinge, no máximo, um raio de 300 metros, né, do lugar de onde ele nasceu, vamos dizer. E como é que se explica, então, essa dimensão tão espalhada que se tem da dengue, por exemplo, primeiro, da zika, para atingir o país inteiro? Primeiro que esse raio de ação dele é muito baseado na presença do alimento da fêmea. Vamos focar na fêmea, que é o mais importante. O alimento da fêmea é o sangue, né? Exatamente. O alimento, quer dizer, não é nem o alimento. Na realidade, o alimento do Aedes aegypti são seivas de planta. A fêmea precisa do sangue para ajudar na maturação dos ovos. Então, isso é um instinto. Então, ela pode extrapolar esses 300 metros, já que ela não consegue sangue, o teu proteico, né, que ela precisa para os ovos, naquele raio de ação. Ela pode, sim, extrapolar esses 300 metros atrás de sangue. A fêmea do mosquito Aedes aegypti, ela tem uma predileção pelo sangue humano ou pode ser sangue de qualquer animal de sangue quente? Não, a fêmea do Aedes aegypti, ela tem uma predileção especial pelo sangue humano. Quer dizer, o Aedes, ela, inclusive, explica a facilidade com que dengue se dissemina. Então, se tiver vários animais e um ser humano, certamente ela vai no ser humano, diferente do primo deles, que é o Aedes albopictus, que se alimenta de qualquer tipo de animal. Mas o Aedes, não. Ele gosta, tem admiração, o do sabor, alguma coisa, do sangue do ser humano. Alguns fatos curiosos aí, que a gente andou lendo, da imprensa também, que o mosquito, ele só picaria, assim, o segmento inferior das pernas, porque ele vive mais perto do solo e, por isso, ele não atingiria lugares mais altos. Isso aí é mito? É, é mito. Ele pica a parte inferior do corpo se você estiver sentado. Se você estiver deitado, ele vai te picar o rosto e tudo mais. Mas ele entra em elevador? Entra em elevador, entra em elevador. É, eu acompanho alguém só. É só ver quem mora em outros andares. Quer dizer, o que se sabe é que quanto mais alto o andar, o risco dele chegar lá é menor. Quer dizer, quem mora no décimo segundo andar, certamente vai ter menos mosquito em casa do que quem mora no térreo. Agora, não significa que quem mora no décimo segundo andar, porque ele pode ir pelo elevador, ele pode ir junto com cargas, com coisas que você leve para cima, para casa, né? Então, ele sim, ele ocorre também em andares mais altos. Não é tão comum quanto se você estiver no térreo. Segundo o mito sobre o Aedes aegypti, dizem que ele só, exclusivamente, poria os ovos em água limpa, mas parece que não é bem assim, né? Isso foi verdade, hoje é mito. O Aedes aegypti, ele se adaptou com o passar dos anos e passou a botar os ovos também em águas consideradas poluídas, né? Como é que os infectologistas chegaram a essa cronologia, a esse fluxo de primeiro só usava água limpa, depois passou para... É você constatar a presença de larva de Aedes em águas poluídas, né? Em esgotos e tudo mais. Elementar, né? Elementar. Como diria o detetive. Elementar. Eu estava lá o bicho, você pega lá na água poluída, no esgoto e tal, e vê e tem lá. Agora, eu li também que ele, na verdade, em vez de preferir a superfície da água, ele é mais nas paredes dos vasos, né? Ele bota o ovo na parte seca de um recipiente. Ele não bota o ovo dentro da água, ele coloca o ovo um pouco acima da linha d'água. Lata, pneu, garrafa vazia. Tudo. Ele sempre coloca na parte seca do recipiente. O que que acontece? Esse ovo fica ali mais de ano. Pode ficar até 400, 500 dias. Quietinho, sequinho ali. Mesmo que esse recipiente seja esvaziado. Então, é o exemplo. Você faz uma limpeza na sua casa. Agora, que é a época que a gente está falando muito disso, vai lá, faz uma limpeza na sua casa e guarda o recipiente. Tá? Guarda lá num armário, num galpão. Mas aí tem que passar um paninho. Não vale só secar. Eu não passei o paninho. Eu deixei lá dentro. Daqui a um ano, alguém pega aquele recipiente, bota no jardim de novo e esse recipiente enche d'água e o ovo passa a ser coberto pela água. Em meia hora, você vai ter o nascimento de uma geração de mosquitos, que estava ali há um ano, um ano e pouco. Pesquisadores da Universidade Johns Hopkins conseguiram, digamos assim, fabricar, entre aspas, mosquitos que quando se reproduzem, a descendência não chega à idade adulta. Isso aí, de alguma forma, tem alguma vantagem para alguma experiência aqui no Brasil? São esses mosquitos, os outros mosquitos transgênicos, seria em termos de competição. Então, ele competiria com um mosquito saudável, vamos dizer assim, e com relação às fêmeas. E você poderia ter uma diminuição do número de mosquitos aptos nascendo. Então, seria mais ou menos isso. Os dados da Secretaria de Saúde do estado do Piauí dão conta de que houve uma redução drástica da ocorrência de dengue e o aumento notável de chikungunya entre os anos de 2015 e 2016. Dengue, em 2015, 6.432 casos, em 2016, 3.389, mais ou menos a metade. Chikungunya, do qual em 2015 foram identificados 16 casos, em 2015, 16 casos, em 2016, 2.069 casos. Isso se encaixa, de novo, no elementar, meu caro Paulo. Pelo seguinte, você depende da susceptibilidade da população. Ou seja, ali a pessoa já estava... É sempre cíclico. Quer dizer, a pessoa que tem... Quem tinha que pegar a dengue já tinha... Exatamente. Existe um sorotipo de dengue circulando. Então, muitas pessoas pegam. Essas pessoas ficam vacinadas para aquele sorotipo de dengue. Então, a tendência natural é diminuir o número de casos. Por quê? Se dentro de uma sala com 100 pessoas, se todas elas... Na primeira vez que ninguém teve dengue... Vamos pegar um exemplo. Uma sala com 100 pessoas, nunca ninguém teve dengue. Você solta lá mosquito infectado. Num primeiro momento, todo mundo vai ter. Só que daqui a algum tempo, ninguém mais vai ter. Por quê? Todo mundo já teve. Todo mundo já estava vacinado. Mas não existe uma reação cruzada com o risco, inclusive, de dengue hemorrágica? Por exemplo, fato concreto. Eu, em 1998, morava em São Luís do Maranhão, no quarto andar, mas peguei dengue e foi horrível. Dor nas articulações, febre altíssima durante nove dias, perdi muito peso, não conseguia me alimentar. Isso em 1998. Nessa época, foi curioso, porque até uma delegação do time lá do Maranhão, do Sampaio Corrêa, foi impedido de disputar um jogo da Copa do Brasil, porque 11 jogadores pegaram dengue a mesma hora. Bom, passou esse surto. Hoje, eu morando aqui em Brasília, se eu for picado pela fêmea infectada com o mesmo tipo de vírus, dengue, eu não terei nada, porque já estou imunizado. Se for o mesmo sorotipo... Bom, dengue nós temos quatro. Então, você tem direito a quatro dengues por vida. Meu Deus. Mas se for diferente, eu posso ter mais. Sim, você pode ter o tipo 1, 2, 3 e 4, isoladamente. Então, se você teve o tipo 1, acabou. Você não vai ter mais de novo o tipo 1 e assim por diante. Teve o tipo 2, não terá mais o tipo 2. Você fica vacinado para ele. Para aquele que você já teve. Para aquele sorotipo. Qual o risco de, tendo um outro, vir de outro sorotipo, eu ter a febre hemorrágica? Bom, o risco é um pouco maior, se você já teve um, já teve dengue uma vez, tendo uma segunda vez, o risco é um pouco maior de você ter um quadro grave, inclusive a febre hemorrágica. Agora, isso não é uma condicionante, que você tem pessoas que mesmo na primeira infecção tem as formas graves de dengue. Então... Isso depende de quê? Da suscetibilidade, da fraqueza do organismo? Depende, primeiro, de uma reação sua, do organismo, né? Quer dizer, uma reação imunológica. E depende de outras condições, por exemplo, de doenças que você possa ter, faixa etária. Tem uma série de variáveis. Quer dizer, a febre hemorrágica é uma das complicações de dengue. Mas você tem uma série de outras que podem estar associadas. Quer dizer, dengue, muitas vezes, descompensa doenças de base. Então, alguém que tem uma doença, uma asma, uma doença pulmonar, um bronquite, como chama popularmente, né? Uma hepatite crônica, por exemplo. Uma hepatite crônica, por exemplo. Então, uma cirrose hepática. Então, são pessoas que podem ter uma complicação causada pela infecção por dengue e não seria exatamente a febre hemorrágica. O médico, o clínico infectologista da Alcia Albuquerque Jr., como ele faz o diagnóstico diferencial de quem chega no consultório dele com febre alta, com dor no corpo? Bom, a primeira coisa que você tem que levar em consideração é a clínica, tá? Quer dizer, febre alta, dor no corpo. As características da febre, o início da febre, uma coisa muito importante para a dengue, para a gente suspeitar. É uma doença de início súbito, que a pessoa vai te dizer aproximadamente o horário em que ela ficou doente. Eu sei claramente a hora em que eu percebi. É isso aí. Eu estava dando um banho de mar, de balde de água do mar na minha avó e eu fiquei fraco para carregar o balde. Pois é. Deixei ali em casa, consegui em casa... É exatamente isso. Agora, isso serve para dengue, serve para chikungunya, serve em geral para essas infecções virais. Então, se a febre é muito alta, o tipo de dor, quer dizer, dengue é uma dor generalizada, por exemplo, tá? Quer dizer, uma dor, a gente diz dengue, o paciente só sente uma dor, só que ela começa na cabeça e vai até a ponta dos pés. É a mesma. E é uma dor muscular. Mesmo que a articulação doa quando ele movimenta, não é a articulação que dói, é a musculatura que dói. A dor no olho. E a febre é de quantos graus? Febre alta. Febre de 39, 40 graus, por aí. As outras doenças, chikungunya e zika, embora no caso a chikungunya... Zika tem uma febre mais baixa, às vezes nem tem febre. Chikungunya, o que o paciente acaba chamando a atenção mais do que a dor no corpo, que é o que chama a atenção de dengue, é a dor na articulação. O paciente com febre chikungunya, ele não consegue segurar, ele não consegue pegar nas coisas, ele não consegue levantar, porque dói a articulação. As placas vermelhas na pele. Também. Mas isso aí acontece em dengue também. Também. Acontece em zika, chama muita atenção em zika, até porque o quadro de zika é menos exuberante em termos de febre, de mal-estar e tudo mais, é um quadro mais brando. Mas o caso da chikungunya e dengue, a grande diferenciação é essa, quer dizer, é a dor muscular, o tipo de dor muscular e no chikungunya é aquela dor na articulação. Quer dizer, o paciente com febre chikungunya, ele não consegue andar, até para pequenas coisas, ele vai dar para ir ao banheiro. E os sintomas podem permanecer meses? Chikungunya pode cronificar até anos, ou até a vida inteira. Em algumas situações pode ficar até com esses sintomas a vida inteira. Mas o normal é pelo menos, fora, depois da fase aguda, mesmo depois que passa febre, com sete, oito dias, ele continuar com dores articuladas durante semanas. De cada 100 pacientes de chikungunya, que agora parece ser a mais preocupante em função de ser uma doença que tem o potencial para ser duradoura e até mesmo crônica para a vida toda. De cada 100 pacientes, quantos terão essa chikungunya mais complicada? Olha, não dá para a gente falar nesse tipo de estatística. Na realidade, existe um paciente que tem uma possibilidade maior de cronificar. Seriam as pessoas mais velhas, com mais de 45, 50 anos, pessoas que já têm problemas articulares, doenças reumáticas, atletas que já têm um desgaste articular, têm um risco maior de cronificar essa dor articular. Então, pessoas idosas, claro, mais de 60 anos, pessoas com comorbidade. Agora, principalmente, são pessoas que já têm algum tipo de comprometimento das articulações, seja por doenças, doenças reumáticas, seja, muitas vezes, por desgaste da articulação. Então, por exemplo, uma costureira ou uma pessoa que faz muito tricô, crochê, que mexe muito com a mão, certamente a dor nas articulações da mão vão ser piores e a tendência é cronificar. Um atleta que corre, então ele tem um joelho e um quadril mais desgastado. Procura aquele lado frágil, aquele lugar frágil. Exatamente, o vírus tende a provocar uma reação inflamatória maior e tornar crônico por mais tempo. Então, a coisa varia mais ou menos por aí, por população de risco. Às vezes, uma pessoa mais jovem pode até ter um quadro mais acentuado, mas o risco de cronificar é menor. E outra coisa que chama a atenção também da chikungunya é que pessoas que têm quadro agudo e que a dor articular é muito intensa têm um risco maior de cronificar. Ou seja, simplificando, assim como o vírus da zika tende a agir, não sei se a palavra certa é migrar, se localizar no tecido nervoso do feto da criança, a chikungunya age nas articulações. Ele fica nas articulações. Muitas vezes ele é encontrado, mesmo depois de muito tempo você pode encontrar o vírus na articulação. Nesse sentido, o vírus da febre do maiaro, embora ainda seja, também age da mesma forma. É, mas ele não... Apesar de a gente não ter muitos casos, não dá ainda para falar... Quer dizer, chikungunya a gente está aprendendo muito aqui no Brasil. Quer dizer, várias coisas que a gente já lia alguns anos atrás sobre chikungunya... Infelizmente, somos um laboratório vivo. Pois é, exatamente. É, inexorável, como o próprio zika. Então, o maiaro, nós não temos ainda uma causuística tão grande com relação a essas cronificações e tudo mais. Eu sei que eu vou lhe fazer uma pergunta um tanto capciosa, mas estamos perdendo a guerra para o mosquito? Olha, nós não estamos ganhando essa guerra contra o mosquito. Então, efetivamente, até porque a tendência, ele cresce a cada momento. Quer dizer, alguns, se você for ver o mapa... Bom, na década de 70, praticamente não existia a EDI no Brasil. O EDI foi eliminado na década de 50. E aí, depois, ele foi voltando, foi conquistando o território. Agora, não é só uma questão de ação. As próprias condições de vida do Brasil hoje... Bom, primeiro, que o Brasil é um país tropical e quente, que por si só é ideal para a reprodução do AED. Segundo, ocupação desordenada das cidades, lixões, a própria... E, às vezes, até fatores que, em tese, são indicadores positivos, como a possibilidade das pessoas viajarem mais, se deslocarem de um lugar para o outro, o trânsito... Sim, claro. E você leva o vírus, quer dizer, você leva o vírus e leva o mosquito. O mosquito pode ir escondido dentro do carro. Por exemplo, de um ônibus, de um caminhão, até de um avião, né? Então, isso tudo facilita. Mas eu acho que o que mais facilita é essa ocupação desordenada das cidades, a proximidade das pessoas, as condições das casas. Quer dizer, você entra numa comunidade hoje, então você vê casas feitas de, às vezes, de caco, de remendo, com depósito de água, é um latão, quer dizer, inclusive agora que nós estamos em fase de seca, quer dizer, com risco de falta d'água, esses reservatórios de água para acumular durante o racionamento, é um risco grande de virem a se tornar criadores do Aedes aegypti. Isso é uma das associações que se faz em São Paulo, durante aquela grande epidemia de 2015, foi justamente o período de racionamento em que as pessoas guardavam água e até supriram de água, porém facilitaram a reprodução do Aedes aegypti. É importante reforçar a tríade, poder público, população e imprensa. Cada um tem a sua parte, eu acho que o poder público tem a sua parte a ser feita, a principal delas é saneamento e organização, tentativa de organização das cidades, embora a gente saiba que isso é uma tarefa enorme a ser feita. E os meios de comunicação. E os meios de comunicação, contribuindo, divulgando o que nós sabemos. O senhor daria de zero a dez, que nota o senhor daria para cada um deles? Olha, eu acho que o poder público, não vou ser tão didático, Eu acho que o poder público no Brasil deixa muito a dever, quer dizer, só a gente vê a estatística sobre saneamento básico e a organização das cidades, o crescimento desordenado, embora aí exista uma questão política importante de você discutir, quer dizer, não é uma discussão simples, ah não, organiza e pronto. Então isso é uma coisa importante. Eu acho que as pessoas dentro das casas ainda, muitas vezes relaxam, até sem querer, elas não valorizam determinadas coisas. Então nós temos que entender que qualquer lâmina d'água de dois milímetros, quer dizer, uma coisinha assim, pode virar criadouro. Durante quanto tempo? Por exemplo, a tampa do vaso sanitário, se vai viajar tem que deixar fechada. Deixar fechada, exatamente. Com conselhos úteis. É porque um mosquito colocando o ovo e esse ovo eclodindo, principalmente no período quente, na época quente do ano, no verão, em cinco, seis dias você tem um mosquito voando. Então é o tempo dele eclodir. Na época menos quente, isso demoraria um pouco mais, mas de qualquer maneira, entre cinco e dez dias você tem um mosquito voando. Uma última pergunta aqui, muito questionado, se todo, qualquer tipo de repelente pode ser usado, mas o que eu li recentemente é que o repelente efetivo teria que ter a substância icaridina. Procede isso ou não? Não. Outros repelentes também... Isso é mera propaganda, né? Mera propaganda, exatamente. Outros são efetivos também, assim como telar as janelas? Bom, aí já seriam medidas ambientais, né? Tem lá janela, repelentes ambientais, aqueles dispositivos que se colocam na eletricidade, o clássico espiral, o pessoal mais antigo. Ainda existe, mas é bastante efetivo. Embora, diz que todo mundo cheirando aquela fumaça, né? Então qualquer medida e principalmente, agora tudo isso, nós estamos trabalhando com a ideia do mosquito voando. Quer dizer, a ideia de prevenção é que nós não deixemos, usando o bordão oficial, não deixar o mosquito nascer. Então a prevenção deve ser a eliminação dos criadores. Ok. Muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa, doutor Dalsi. Eu agradeço a oportunidade. Cidadania conversou com o infectologista Dalsi Albuquerque Filho sobre o mosquito Aedes aegypti e as doenças que ele pode transmitir. Mande suas críticas e sugestões para nós. Clique para o Alô Senado, 0800-612211 ou para ver de novo. Baixar uma cópia deste programa ou de qualquer um dos outros programas da TV Senado, acesse senado.leg.br.tv. Obrigado pela atenção e até o próximo Cidadania. e até o próximo Cidadania. E aí Legenda Adriana Zanotto